Que dessa união, possamos colher os frutos mais belos desejados por um casal, os filhos. Quero ser para eles o pai ideal que você sempre sonhou. Por isso rogo a Deus e a Nossa Senhora que continuem a abençoar até o último de nossos dias. E como diz o poeta Mário Quintana, o amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser. E eu tive a grande sorte de encontrar você. Com você encontrei um amor maior, um amor maior que eu. Hoje não vejo minha vida sem você sempre ao meu lado. Estaremos sempre juntos, mas deixando um espaço para que o vento possa soprar entre nós e testemunhar nosso amor. Com esses versos de carinho, declaro que te amo, que quero ficar junto. Que a partir de hoje, serei leal a tua história, como você será a minha. Que a partir de hoje, assim como os passarinhos, não vamos mais voar sozinhos. Não guardaremos mais sonhos, não esconderemos sentimentos. E juntos, vamos formar um ninho. Pois, pra você, guardei o amor que sempre quis mostrar. E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau